Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com as nossas aulas de eletrônica digital. Vamos estar vendo agora o Shift Register Serial Paralelo. Bom, ele é praticamente o Shift Register Serial Serial, só que dessa vez ao invés da saída vir por aqui pelo Q, ele vai estar indo de forma serial, ou seja, todas as portas vão estar enviando dados de uma vez só. Esse é o paralelo. Então, vou mostrar aqui como funcionaria. Então, vou enviar aqui o 1, vou enviar o 0, 0 e vou enviar agora o outro 1. Joia, joia, né? Então, agora a gente tem 1.001, que quer dizer o número 9. Vou pegar a minha calculadora aqui, 1, 0, 0, 1, em decimal, é o número 9. Joia, joia. Bom, a gente tem aqui o Reset, tem o Set, que geralmente não se usa, né? Mas eu deixei aqui para mostrar que a gente tem essa possibilidade, que barras não estão sendo usadas também. E já é joia. Só que aqui tem um pequeno problema. O Shift Register Serial Paralelo, ele vai ficar enviando dados, como a gente viu, né? Vai passar o 0, vai passar para lá, vai passar para lá. E a gente não quer isso, a gente quer a informação completa. A gente quer receber o 9. Por exemplo, se eu vir e começar a enviar um dado, aqui eu já tenho o 1.001. Depois eu vou passar ali para frente, mas aí já atrapalha o sistema, né? Já não está vendo o 1.009, a gente quer 1.009, não 1.001. Até ele chegar lá embaixo, a informação errada já chegou. Então, para isso, a gente tem que arrumar uma forma de habilitar os dados somente quando eles estiverem prontos. Mas lembrando aí que a gente utiliza, assim, 8, né? Aqui eu estou colocando 4 para caber na tela. Mas são 8 bits. Então, já aqui já daria um número errado. Eu tenho que dar um jeito de somente habilitar a saída quando os dados estiverem completos. Quando eu tiver o número 9. Esse é o número que interessa. Vamos estar utilizando aqui o Shift Registro com Let, né? Let ou Strobo. É o mesmo como a gente está vendo aqui. Só que as saídas de cada um que vai no Data das nossas Let, né? Let Strobo. Vou fazer um teste aqui que é melhor. Vou enviar o mesmo valor. Colocar 1. A gente tem 1 aqui agora, né? E anudar do Data passou para cá. Agora eu vou colocar 0. 0. E por último, 1. Então, está aqui. 1, 0, 0. E 1 no final. Eles estão vindo aqui, mas aqui não está recebendo nada, né? Está tudo em 0 na saída. Por enquanto está tudo em 0 na saída. No momento que eu der um pulso aqui, ele vai pegar os dados, ó. 1 e 1. Dessa forma, a gente guarda os dados na nossa memória. Nas nossas memórias, né? E quando receber um pulso, os dados que estavam no Data são transferidos de uma vez só para as nossas saídas. Para poder ser utilizado. Strobo e volta para 0. Eu vou entrar com outro dado aqui. Por exemplo, vou recitar aqui também. Vou enviar 1, 1, 0, 1. Quando eu ativar novamente aqui a Let, está lá em cima o nosso dado, né? 1, 0, 1, 1. Belezinha? Essa é uma das formas de se trabalhar com o Shift Register. Serial paralelo. Mais para frente a gente vai continuar aí falando sobre Flip Flop, sobre Shift Register. Talvez até a gente bole um programinha aqui para poder a gente estar assimilando melhor aí as nossas aulinhas. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só enviar aí nos comentários. Até a próxima, galera. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus